Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Caio Maleiros e hoje pessoal nós vamos continuar a nossa série de videoaulas sobre Java e Banco de Dados mais QM, legal? Antes de começar a fazer o projeto aqui, gostaria de convidá-los a conhecer o curso de Java mais barato no Brasil que por apenas, por apenas, por somente R$ 39,90 pessoal, vocês vão aprender a criar um sisteminha do zero utilizando as tecnologias Java e MySQL, legal? Então, se você ainda não conhece, por favor acesse aqui o nosso site e aqui você vai ter todo o conteúdo que iremos aprender aí no curso, legal? Se você não é inscrito no canal, por favor eu convido você a se inscrever no canal e vamos lá pessoal Então, olha que legal Hoje pessoal, eu vou responder uma dúvida de um aluno aí do YouTube que me mandou por e-mail que a dúvida dele surge da seguinte situação Então, por exemplo, nós vimos que quando você digita alguma coisa aqui e clica no botão buscar o nosso método, ele faz a busca e mostra na nossa tabelinha aqui, certo? Só que ele não quer que faça isso Ele quer que quando você busque aqui, pessoal, ele coloque os dados que ele encontrou nos campos de texto Então, olha que legal Reparem, ó Aqui os dados são da Maria Eu vou buscar aqui, por exemplo, o João Silva João Silva Se eu apertar no buscar, olha o que vai acontecer, ó Repararam? Então, olha que legal Ele mostrou aqui embaixo, certo? Os dados do João na tabela E também mostrou aqui, pessoal Nos nossos campos de texto Então, é isso que ele quer fazer Vamos lá então, vamos aprender? Então, abrindo o nosso projeto aqui, pessoal Abrindo o nosso projeto É muito simples, ó Muito simples Você vem aqui na tela de controle de clientes Clica aqui em buscar E basta, pessoal Você localizar lá o nosso O nosso for Que faz o processo que busca No banco de dados Basta você colocar isso aqui, ó Legal? Então, antes do modelo .add.roll Você coloca aqui, ó Pra que ele consiga mostrar Em um, nos campos de texto Então, olha que legal Eu estou falando que o txtcódigo.setText No caso, eu convertendo aqui pra string Vai receber O que tiver no v.get Aí de cliente O txtcNome Ele vai receber setText v.getNome E eu faço isso pra todos, pessoal E é só isso Feito isso daqui Automaticamente Ele vai listar na tabela Certo? Ele vai listar na tabela E também vai colocar Nos meus campos de texto Bacana? Então, por hoje é isso, pessoal É um vídeo bem curtinho Qualquer dúvida Vocês podem mandar aí por e-mail E abraço E até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!